Fala pessoal, tudo bem? Professor Elber de Direito de Legislação, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos agora, então, ver se é aulão CFS parte 2, Direito Civil, tá jóia? Hoje nós vamos passar de maneira bem tranquila, né, os pontos principais aí, que tá na pocheira, né, senhores? Então, a gente não vai muito adentrar daquilo que tá fora da pocheira, justamente, para facilitar aquilo que tá na sua prova, tá jóia? Então, vamos lá, vamos começar a estudar, então, sejam todos muito bem-vindos, vamos dar esse início, então. Então, vamos lá, pessoal, o que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar com Direito Civil, né? Nós fizemos já o primeiro e o segundo bloco, esse é o terceiro e quarto bloco, nós iremos ver a segunda parte, né? O que nós vamos trabalhar aqui? Bens, vamos trabalhar aqui obrigações, vamos trabalhar aqui, falar um pouco de maneira bem genérica, família, né, direito às coisas, ou seja, bem é superficial mesmo, é aquilo que vai cobrar na sua prova, nem é algo profundo, né, justamente para a gente não sair daquilo do objetivo que é te ajudar para a prova, tá jóia? Então, vamos lá, então, vamos trabalhar. Então, beleza. Unidade 2, então, nós vamos trabalhar as unidades, né, de 2 para frente, então, vamos começar a partir da unidade 2. Então, primeira coisa, bens, né? Professor, então, regras do Direito Civil, o que estabelece o que é um bem? Então, nós vamos começar a trabalhar, a partir de bens, tá jóia? Então, a partir de bens é o que está previsto na postilha de vocês, nós iremos trabalhar bem sucinto, bem resumido, bem enxuto, para você, para te ajudar para a prova, tá? Esse é o nosso objetivo, beleza? Então, vamos lá. O que que considera, então, um bem, né, para o Direito Civil? Olha lá, são os objetos de uma relação jurídica, né? Os bens podem ser conceituados com quaisquer objetos, tanto materiais quanto imateriais, né? Posso compor o patrimônio das pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Nós vimos, né, nos blocos interiores, o direito da pessoa, o direito da personalidade, né? Vimos a questão lá do nascimento com vida, a teoria natalista, né, que está explícita na postila, né? São as pessoas físicas, chamadas pessoas naturais, ou as pessoas jurídicas, né? Então, é o patrimônio que tanto pode compor, né? A pessoa jurídica, o patrimônio da pessoa jurídica contra a pessoa natural, ou também, que no caso, a pessoa física. Faz parte, lá, de um componente de relações jurídicas. Nós iremos ver, né, por exemplo, um contrato, né, uma relação jurídica. Nós temos um objeto, que, por exemplo, pode ser o bem, né? E eu tenho ali um comprador e um vendedor. Eu tenho ali uma relação jurídica, né? Então, uma relação jurídica, ela é um componente, né? A gente pode chamar de objeto, né? Um bem, um patrimônio, ele pode ser um objeto que pode ser alienado, ou seja, transferido, mediante pagamento, para a pessoa, né? Então, é um componente, um bem, é um componente de uma relação jurídica entre pessoas, né? No caso interno. Olha lá, criando para essas, né, essas pessoas, no caso interno, essas pessoas, direitos, deveres subjetivos sobre eles, né, sobre aquele patrimônio, sobre aquele bem, uma vez que amparados e protegidos pelo direito objetivo. Então, no caso interno, tem, então, quem, então, para essas pessoas, direitos, por exemplo, ah, eu quero comprar um bem, eu quero adquirir um bem, né? Então, você tem esse direito de adquirir, não precisa ser liberdade, né? Um ato da vontade, né? Um ato livre de vontade para poder exercer esse direito. E também deveres, por exemplo, ah, se eu for comprando bem, eu tenho que, ali, assumir aquelas obrigações do pagamento, né? Eu tenho aquele dever de pagar, né? Eu tenho aquele dever, daquele compromisso de fazer aquele devido pagamento, né? Pela compra daquele objeto, pela compra daquele bem. Tá joia? Então, lá, presta às pessoas direitos e deveres subjetivos sobre eles, então, uma vez amparados e protegidos pelo direito objetivo. Tá joia, pessoal? Deixa eu só abrir aqui, o pessoal aqui, dando esse feedback, dando esse ok, depois me informa. Vamos lá, então, vamos lá, vamos continuar. O pessoal aí tá na ralação danada, vamos lá. Então, beleza. Dando prosseguimento. Vamos lá. Classificação de bens. Nós temos bens móveis, imóveis, fugíveis, infugíveis, consumíveis, inconsumíveis, divisíveis, também indivisíveis e singulares e coletivos. Então, é bom a gente destacar, né? Nós vamos olhar um, um de cada um, né? Um de cada vez, para que a gente entenda, né? De maneira tranquila e alguns exemplos, né, gente? Logicamente, para facilitar o estudo de vocês. Então, o bem, primeiro, o imóvel, né? O que que é o imóvel? Né? Esse regras que estabelece o Código Civil, gente. Isso que tudo tá estabelecido lá no direito civil, no Código Civil 2002. Então, imóvel, é o solo e tudo que vai incorporar natural ou artificialmente. Nós temos aí o imóvel, é que vai ser incorporado, né? Ao solo, né? O solo e tudo aquilo que foi incorporado nele, que pode ser, no caso, natural ou artificialmente. Vamos por exemplo, natural. Nós temos uma árvore, né? Nós temos a natureza, aquilo que tá no solo, né? E é uma coisa natural. Artificialmente, é aquele que foi produzido pelo homem, né? Por exemplo, um imóvel, uma casa, um prédio, né? No caso interno, né? Então, nós temos essa diferença de um bem, né? Que seja móvel, que ele pode se subdividir, incorporar um bem natural, né? Ou artificialmente, no caso, é aquele construído pelo homem, né? Então, no caso interno. Bens imóveis, né? Suscetíveis, né? Ao movimento próprio, né? Ou de remoção por força à lei. Então, é aquele bem, não é um bem estático, né? Ao solo, né? Estabelecido no solo, mas sim, é aquele que realiza. Ele tem a situação de ser subscetível ao movimento próprio ou de remoção por força à lei. Por exemplo, o bem imóvel, né? De remoção, nós temos aí, remoção própria. Um animal, um ser movente, né? Ou remoção à lei. Por exemplo, aí, por força à lei, um trator, um psicólogo que precisa de uma pessoa para remover, né? Para movimentar aquele bem, né? Nós temos aí os bens fungíveis e os bens infungíveis. Por exemplo, o bem fungível é aquele bem que pode ser substituído para o outro, né? Da mesma espécie, qualidade, quantidade. Por exemplo, eu tenho um relógio. Se eu perder esse relógio, eu posso comprar outro, né? Da mesma forma, né? Semelhante, né? Ah, eu tenho um perfume, ah, o bem foi subtraído. Ou esse bem fungível, eu posso comprar um outro, né? Da mesma forma, né? Ou seja, aquele bem que pode ser substituído por outra mesma espécie, qualidade ou quantidade. Agora, nós temos os bens infugíveis. Professor, exemplo. Primeiro, são aqueles bens que não podem ser substituídos. Ele apresenta o caráter personalíssimo, impersona, né? Por exemplo, ah, eu tenho o relógio do meu avô. É somente aquele. Ele tem um valor, né? Intrínseco, para mim, muito grande. Então, ele é insubstituível. Então, é um bem infungível. É um bem que não se pode substituir, olha lá, por outros. A mesma espécie, qualidade ou quantidade, né? Olha lá, quadro da Mona Lisa, né? Somente só tem um, né? O restante lá é o quê? São cópias. Porque ele é único, ele é personalíssimo. Então, são bens infugíveis. Então, olha. Bens consumíveis. Nós temos aquele bens que tem aquela destruição o quê? Imediata. O maior exemplo aí são os alimentos, né? A gente, são aqueles bens de consumo, né? Que a gente fala, né? A todo momento, a gente está consumindo. São chamados bens consumíveis, né? Em contrapartida, nós temos bens que não são consumíveis, são inconsumíveis. É aquele que não tem destruição imediata, por exemplo. Você tem um livro, roupa, você tem chinelo, você tem uma mochila, você tem um computador. São bens aqueles que não serão destruídos, né? De maneira imediata. Com o tempo, lógico, vai ter a sua perecibilidade, né? Vai ser perecível ao longo do tempo, mas, né? Ele não tem essa destruição imediata, tá joia? Bens divisíveis e bens indivisíveis. Professor, a própria palavra, a hermenêutica, já deixa claro, né? O que é o bem divisível? Aquele bem pode ser o quê? Fracionado, pode ser dividido. Olha lá. Mas lembrando que, no caso, em tela do quadro de direito civil, ele pode ser fracionado, dividido, mas não perde a sua substância. Ele não diminui considerável o valor ou o prejuízo ao uso que lhe se destina, né? Ou seja, igual o deusinho no saco de feijão, ele pode ser divisível, né? Ele pode se colocar em vários saquinhos, ele vai ter um pouco da sua depreciação, mas, na verdade, ele vai permanecer com o valor cheio, né? Então, é um bem divisível. Bem indivisível quando determinado por lei ou vontade das partes, né? Quando a lei fala, ela trouxer que é indivisível ou quando foi estabelecido pelas próprias partes. Por exemplo, lá, um computador, uma mesa, um automóvel, né? Às vezes, ele não tem como ser dividido. Ou, às vezes, por força de lei ou pela vontade das partes. Tá joia? Aí, você tem um exemplo para facilitar o nosso estudo, né? Bem tranquilo, gente. Só dê uma lida mesmo, só para a gente ratificar o nosso conhecimento. Muito tranquilo, né? Olha lá. Coloquei o olho também para a gente estabelecer essas diferenças de bens, né? Para ficar mais claro, tranquilo? Aí, a própria cochila, o pessoal colocou aí, né? Olha lá. Então, bens considerados em si mesmo, né? Isso aí, gente, está previsto a partir do artigo 79 ao artigo 91 do Código Civil. Aí, vem estabelecendo lá. Bom, e bens imóveis, móveis, infugíveis e fugíveis, né? Então, ou seja, foi aquilo que eu acabei de dizer, mas é o que foi estabelecido pela cochila de vocês. Então, bens imóveis. Então, olha lá. Não pode ser removidos ou transportados de um lugar para o outro sem sua destruição, né? São aqueles bens lá ao solo, né? Bens móveis. Podem ser transportados de um lugar para o outro por força própria, no caso, se moventes, né? Ou estranhas, sem alteração de substâncias, né? Ou, por exemplo, no caso, em tela, se por força alheia. O outro lá é um bem, um carro, um veículo, é uma moto, por exemplo, bicicleta. São bens móveis que, no caso, tem para que seja movimentado, tem que ter uma participação alheia, ou seja, de outra pessoa. Bens infugíveis. Não pode ser substituído por outro, do mesmo gênero, qualidade, quantidade. Se tem o exemplo relógio, né? Aquele relógio do avô, aquele quadro da Mona Lisa e tal. Bens fugíveis. Pode ser substituído por outro, do mesmo gênero, qualidade, quantidade. Ah, eu tenho um perfume, eu tenho um relógio que não seja do meu avô, mas qualquer relógio comum. Ele pode ser substituído, né? Tranquilamente. Tá joia? Bens consumíveis. Inconsumíveis. Olha lá. Proporciona reiterados usos, permitindo que ele se retire toda a sua utilidade, sem atingir a sua integralidade. É igual no caso, a gente falou do livro, da mochila, né? Ou seja, ele não tem aquele consumo, ele só vai realizando aquelas atividades de consumir aquele bem, mas não de maneira imediata, de maneira mediata, né? Com o tempo. Consumíveis são os bens móveis, cujo uso importa a destruição imediata, né? Da coisa, admite apenas um uso. Igual nós acabamos de dar exemplo, os alimentos, né? Bens indivisíveis não podem ser partidos em porções, pois deixariam de tomar, de fobar um todo. Igual no caso, o veículo, né? Também. Um bem indivisível, que pode ser partido em porções reais e distintas, formando cada um, cada qual um todo perfeito, né? No caso inteiro, como eu citei lá, o saco de feijão, de arroz, quaisquer tipos de bem que pode ser devidamente dividido, né? Singularmente, esse conceito é mais tranquilo, né? Ou coletivo. Singular, são os que, embora unidos, se consideram, por si, né? Daquela forma, independentes dos demais, mesmo que estejam em situação unidos, né? Mas eles consideram de maneira individualizada. E os bens coletivos, são as coisas que se consideram, ok? Agregados em um tudo, né? São chamados bens universais. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, gente, esse caso concreto aqui, é o que foi estabelecido lá no trabalho de vocês. Achei interessante destacar. A gente pode dar uma lida, né? Olha lá. Caso concreto dos imóveis alugados. Locatário, mesmo inadimplente, só é obrigado a sair do imóvel com ódio judicial. Eu acho interessante esse ponto aqui, também está lá na coxila. A questão do locador e do locatário. As obrigações que devem... Nós vamos ver, né? A questão das obrigações patrimoniais, direito à propriedade de posse. Mesmo que o locatário, por exemplo, ele fique inadimplente, né? Ele tem ainda certos direitos, ele tem a faculdade de direitos a ser realizado. Não tem todos os direitos, por exemplo, ou direito ao proprietário. Mas ele tem certos direitos que a ele tem que ser garantidos, né? Igual no caso, se ele está naquele momento fazendo... Está tendo a utilização, né? A faculdade de utilizar, tendo a posse a ele, é garantido certo direito. Então, vamos ver lá. A residência da pessoa, seja própria ou colocada, é um local inviolável. Nós vimos isso no bloco anterior, né? A casa não é inviolável, nela ninguém poderia penetrar sem o locador, salvo no caso de flagrante delito, desastre, sem socorro, ou durante o dia, por ordem judicial. Nós vimos lá na lei, a lei 13.869, de 2019, na nova lei de abuso de autoridade, no artigo 22, inciso II, fala que cumprir é abuso de autoridade, cumprir mandado de prisão, né? De busca e apreensão, por exemplo, entre as 21 e 5 horas da manhã. Eu estou aí garantindo o que? O direito psicossociológico, o direito ao sono, ao repouso noturno, né? Então, a casa é um asino inviolável, né? Olha lá. Aí vem, até mesmo quando a pessoa é um locatário inadimplente. Professor, se ele é inadimplente, ele perde o direito daquela posse momentânea? Não. A ele é assegurado outros direitos estabelecidos pelo regra, reglamento civil, né? Então, é isso que estabelece o Código Civil. Isso mesmo, olha lá. Os locatários, mesmo inadimplentes, né? Vamos colocar aqui, para a gente trabalhar nele aqui, ó. Olha lá. Vamos dar um destaque nele aqui, ó. Importante destacar. Deixa eu aumentar a letra aqui. Olha lá. O motivo de escrever esse texto é a recorrência. Ela tem sido chamada, né? Nós, agentes da lei, temos sido chamados para defender locatários que são ameaçados pelos locadores. Por meio de mensagens, e-mails, telefone, telefoneiros, inclusive ameaçando, quando não o fazem. Olha lá. Entrar no imóvel, mesmo sem ordem judicial. Por isso, é preciso aqui fazer algumas observações sobre os direitos dos locatários, ou seja, daquela pessoa que está na posse, né? Está na posse direta, né? Ou seja, nós temos a posse indireta, que é o proprietário. Ele é o dono. Ele tem o direito real sobre aquele bem. No entanto, o locatário, ele tem a posse direta, né? O locatário, ele tem essa faculdade do exercício de alguns direitos relacionados àquele imóvel. Não tem todos, como o proprietário, mas tem alguns direitos, né? Que ele tem essa faculdade de exercer. Não é porque ele tem certos direitos, o proprietário, aquele possuidor indireto, ele pode descumprir regras daquilo que estabelecido na parte contratual e também regramento do Código Civil, né? Então, lá, seja em qualquer tipo de locação, residencial, temporária, comercial, o locador, lá, na vigência do contrato, né? E mesmo após o término, período de desocupação, que pode ser de 30 a 15 dias, dependendo do caso, só pode entrar no imóvel, lá, com autorização do locatário. Porque, mesmo que ele tenha a posse direta, ele não seja o possuidor, tem faculdade de certos direitos, que naquele momento, ele detém aquela posse direta. Então, para que haja ali uma interrupção, para que saia a pessoa adentro naquele local, há que ter a devida autorização do locatário, mesmo que o proprietário tenha a posse indireta. Então, essa é a ideia de proteção do locatário. Olha lá, isso ocorre por quê? O locador, que pode ser ou não proprietário do imóvel, tem a posse indireta, tá vendo? Então, o locador, aquele que aluga, ele chama de posse indireta, né? O locador, ele tem as faculdades, né? Tanto da propriedade, quanto de posse, né? Mas só que, nesse momento, ele está exercendo de maneira indireta, porque nós temos ali, aquele que alugou o locatário, ele tem a posse direta. Então, isso aí, gente, é importante para nós estabelecermos aí para o regramento, tá joia? Então, o locador tem a posse indireta do imóvel, enquanto o locatário, olha lá, tem a posse direta do bem. Então, ele ali está naquele momento, então, a ele, ele tem certas faculdades acerca daquele bem. Então, ele é protegido pelo aquilo que estabelece o pódio civil. Então, olha lá. Então, em outras palavras, considerando que a posse é uma situação de fato, tá vendo? Aqui, ó, nós temos a situação de fato e a situação de direito. O proprietário, ele tem a situação de direito, mas, nesse momento, quem tem a situação de fato é o locatário. Então, por isso que ele tem essa proteção. Olha lá. No período de vigência do contrato de locação, o locatário, olha lá, é do imóvel, e sobre ele pode exercer todos os direitos de posse, inclusive, ingressar ações possessórias. Olha lá. Então, importante destacar. Então, no direito, no período de vigência do contrato de locação, o locatário é o do imóvel, e sobre ele pode exercer todos os direitos de posse. Então, assim, ele vai exercer aquela faculdade de posse, é o que estabelece regras do pódio civil, inclusive, lá, ingressar com ações possessórias. Mesmo se ocorrer, olha lá, mesmo se ocorrer a inadimplência por parte do locatário, o locador não pode perturbar a paz do locatário, né? Ou seja, nós temos direitos, regras estabelecidos no ordenamento jurídico que prescreve essa proteção, né? Então, se é protegido, não há que se falar em devido descumprimento, tá? Não há que se falar em devido descumprimento. Olha lá, com envios de mensagens, envios exagerados, de mensagens, e-mails, telefonema, ameaça de retomar o imóvel, ou qualquer outra medida que viole os seus direitos. Tá joia? Então, isso é importante destacar. Olha lá. A medida correta por parte do locador é o quê? Notificar o locatário, seja em qualquer meio, e nada, se nada der certo, ingressar com uma ação de cobrança de aluguéis cumulado com despejo, ou seja, ou só o despejo. A única ação de despejo é a única medida que pode obrigar o locatário a sair do imóvel. Então, se o locador ameaçar, né? Se ele invadir, entrar naquela residência, naquele momento, mesmo que ele seja proprietário e tenha apósito direto, ele estará cometendo crime, né? Então, no caso em tela, ele não pode adentrar naquele local. Então, no caso, ele pode fazer por meios legais. O que ele vai fazer? Ele vai acionar o poder judiciário, no caso em tela, cobrando, fazendo as cobranças previstas nas regras do Código Civil, né? Pela inadimplência do caso, do possuidor, né? Do locatário. E pode solicitar, por exemplo, lá uma liminar, né? O Fuso Buriú de Perigna e Mora. Pode pedir uma, entrar com uma liminar, uma tutela antecipada para que seja retirado lá o locatário, né? Ele que venha a sair do imóvel. Mas no caso, a tutela não entrar de maneira clandestuciosa, mesmo que ele seja o proprietário. Estão ali, estão violando em crime. Bacana? Então, ele não pode fazer isso. Ele tem que respeitar as faculdades estabelecidas do direito civil ao locatário, porque ele tem a posse direta. Ele tem o direito, ele tem o, assegurado o exercício de todos os direitos da posse. Então, importante nós destacarmos aí, mesmo que ele esteja inadimplente, mesmo que ele esteja inadimplente. Tá joia? Então, isso é importante destacar para a prova. Então, vamos lá. Bens e reciprocamente considerar. Então, nós temos os bens principais e bens acessórios, né? Isso também foi de maneira bem genérica, né? A pochila colocou, não especificou muita coisa, só de maneira genérica. Então, vamos só falar isso, né? Então, a regra, acessórios segue a principal, ou seja, aqueles bens acessórios, via de regra, seguem aqueles bens principais, espécie, frutos, produtos, rendimentos, benfeitorias, que se classificam, né? Aquelas úteis, necessárias e voluptárias, né? Voluptárias, a gente tem mais dúvida, mas são aquelas, aquelas obras, por exemplo, aquelas atividades para trazer mais luxo, né? Por exemplo, uma residência, né? Então, ela acrescenta o valor ali, né? Daquele bem, porque ela trouxe um luxo, né? Fez uma obra, por exemplo, que traz mais conforto naquela residência. Então, nós chamamos isso de voluptárias. As necessárias e as úteis são aquelas, né? Principalmente, as necessárias, né? Aquela lá, por exemplo, está tendo um cano de estourou, então tem que ser realizado. O útil lá, por exemplo, a realização de pintura, outro tipo de befeitoria. Então, elas acompanham também esses bens, tá? Jóia? Então, os acessórios entram nesses bens. Nós temos a situação aí, bem considerados em relação ao titular do domínio, né? Nós temos aí, coisa que ninguém exerce, Os bens principais, renulis, que chamam, né? As coisas abandonadas. Bens públicos, nós temos essa subdivisão, né? Uso de uso comum, bem por uso comum, por exemplo, a estrada, avenida, né? Os logradadores, uso de especiais, nós chamamos isso de bens especiais, por exemplo, a cidade administrativa, o bem especial, o lugar público especial. Ele é público, mas, logicamente, tem regras a ser seguidas. Por exemplo, o fórum. O fórum é um local público, mas é um público especial, ou seja, para entrar ali tem que ter regras. O cara não pode entrar ali em certo horário, ele tem que ter autorização, às vezes, para entrar em certa repartição. É um local público especial. E nós temos os bens dominiais, os chamados de bens dominicais, né? Também se precisa, é um regramento, que é um bem público. Tem essa subdivisão, bens dominiais, ou também chamados de bens dominicais. São aqueles bens públicos, né? Por exemplo, terrenos da marinha, terrenos do governo, cadeiras, por exemplo. A cadeira está quebrada, as escolas são quebradas. Ah, mas pode, se jogar fora, doar, nesse certo processo, não pode, né? Vinha de régras são bens o que, na verdade, são bens que podem ser dispostos, mas, logicamente, tem certas, acontece muitos, leilão, né? Aquelas viaturas, elas estão lá, antigas, velhas, vai a leilão para poder arrecadar, o Estado arrecadar. São chamados de bens dominiais ou dominicais, né? Então, vai lá. Então, enquanto os bens de uso comum do povo, de uso especial, são inanimáveis, ou seja, não podem ser vendidos, né? dispostos para o outro, que é bem do povo, é bem coletivo, os bens dominiais ou dominicais podem ser alienáveis. Logicamente, como você tem o exemplo, as cadeiras velhas, as viaturas, podem ser vendidas, no caso, faz um leilão para arrecadar um dinheiro para o Estado, né? poder público. Então, vamos lá. Negócio jurídico, nós vamos ver alguns pontos importantes, a partir do artigo 104, 203, 33, 52, né? 222 do Código Civil, né? Estabelecendo questões de negócio jurídico. Vamos ver que importante destacar lá. Fatos comuns, ações humanas ou fatos, natureza sem repercussão do direito, fatos comuns, fatos jurídicos, né? Logicamente, tem repercussão do direito, acontecimentos do qual o direito atribui efeitos, né? Por exemplo, aquisição, resguardo, transformação, modificação das relações jurídicas. Por exemplo, toda vez que a gente realiza um negócio jurídico, é considerado um fato jurídico. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco. Então, vamos lá. Classificação dos fatos jurídicos. A postilha colocou, né? Fato natural em sentido estrita, né? Então, nós temos o ordinário e o extraordinário. O que é um fato natural que gera, por exemplo, consequências jurídicas, né? Olha lá. A morte, nós vimos, né? A questão da maioridade, no caso da emancipação, nós vimos no bloco anterior, a partir dos exercícios, né? Pode emancipar em diversas situações. Prescrição, decadência, também, questões ordinárias. Extraordinário, por exemplo, a inevitabilidade do evento e a ausência de culpa pelo ocorrido, por exemplo, caso o futuro fosse maior. Evento da natureza, por exemplo, né? São fatos jurídicos extraordinários, ou seja, que não tem certa previsibilidade, né? Fato jurídico humano, ato jurídico em sentido amplo, ou voluntário, ato jurídico em sentido, esse vem principalmente essa situação, um exemplo, né? O que é um fato jurídico humano, né? Olha lá. A mera realização da vontade, lembrando, todas as vezes que for ser realizado um negócio jurídico, tem que ter manifestação da vontade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não é uma coisa, se não é virtude de lei, né? Então, no caso inteiro, nós temos aí essa faculdade da realização da vontade de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tá joia? Então, olha lá, a mera realização da vontade, gerando consequências jurídicas previstas em lei, perdão, reconhecimento de filho, né? Paternidade, fixação de domicílio, né? Ou seja, todos os fatos jurídicos mantêm aquela livre vontade da pessoa exercer. Negócio jurídico, autonomia da vontade, contrato, né? Então, a pessoa vai exercer essa autonomia da vontade. Ah, eu quero comprar uma casa. Você vai estabelecer o quê? Um negócio jurídico. Você vai exercer a autonomia da sua vontade. Você não vai comprar uma que você não quiser. Então, você vai realizar o contrato, as cláusulas ali vão ser estabelecidas em acordo entre as partes e elas vão fazer com o que vai se transformar numa relação jurídica e num negócio jurídico, né? Ato ilícito ou involuntário, logicamente, tem a sua responsabilidade, né? civil, penal e administrativa. Olha lá, é interessante essa professora aqui que eu trouxe aqui. Fácil para a gente entender. Fato jurídico nesse sentido amplo. Olha lá. O que é o fato jurídico? Então, são os acontecimentos que têm relevância para o mundo do direito, que logicamente vão produzir consequências, né? Olha lá. Em um dos exemplos de fato jurídico, por exemplo, são os negócios jurídicos. São as espécies de fato jurídico. Então, todo fato humano que gerar consequências jurídicas para o mundo do direito, né? Tem estabelecido, né? Essa relação. Então, negócio jurídico é uma espécie do gênero fato jurídico. Aí, professor, me dá um exemplo, então, de um negócio jurídico. Olha lá. Negócios jurídicos, então, são atos humanos que demonstram a intenção, ou seja, a vontade de produzir efeito jurídico. Lembrando, então, essa intenção vamos fazer a partir da autonomia da vontade. É o princípio da autonomia da vontade. Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão virtude de lei. Então, nós temos aí o princípio da autonomia da vontade de produzir efeitos jurídicos. Por exemplo, nós vamos celebrar, vamos realizar o contrato de compra e venda, locação, financiamento, permuta, etc. Então, um negócio jurídico estabelecido, né? É o exemplo aí para a gente entender legal. Então, olha lá. Elementos essenciais do negócio jurídico. Primeira coisa, é importante destacar a capacidade do agente, né? Questões absolutas, falta de capacidade, gera ali o ato nulo e relativamente o ato anulado, né? Quando nós temos aí a questão da capacidade, nós vimos lendo que hoje o absolutamente capaz é aquele menor de 16, né? Nós tivemos alteração aí da lei 13.136 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou o pódio de serviço de 2002, antes do artigo 3º e 4º. Então, aquele, a gente sabe que é absolutamente capaz, somente aquele menor de 16. Os demais, por exemplo, a pessoa lá que não tem as faculdades mentais plenas, né? É o relativamente capaz. O ébrio, o pródigo, nós falamos, né? Ou seja, aquele viás viciado em tóxicos, eles têm a relativização da sua capacidade de agir. Então, no caso em tela, é considerado, tem que ser analisado, no caso em tela. Se for absolutamente capaz, a pessoa tem que ser representada. Se for relativamente capaz, ele tem que ser o quê? Assistido, né? Ele tem as faculdades de exercer a atividade, logicamente, mas ele por meio de uma assistência, ele vai ser assistido. Tá joia? Importante sacarmos aí. O objeto, logicamente, o objeto tem que ser lícito, primeira coisa do objeto, aquele bem que vai ser, que vai ser, por exemplo, alienado desse negócio jurídico, que vai ser ali permitado, vai ser cedido, tem que ser lícito, né? Logicamente, se for lícito, o máximo não tem a validade do negócio jurídico, né? Então, lícito, possível, determinado, ou determinável, que pode ser determinável, se eu tiver, se tiver definido objeto, vai ser um ato nulo. Consentimento, manifestação da vontade, ou seja, tem que ser, aquele que eu falei, é o princípio da autonomia da vontade, ou seja, tem que ser um ato voletivo, a pessoa não é obrigada a fazer aquele ato. Defeitos, ausência de consentimento, olha lá, erro, dolo, leão, estado de perigo, fraude, contra credores, inseguração. Então, questões do objeto, nós vamos falar principalmente de questões do objeto. Espécies, lá, forma prescrita, ou não proibida em lei, né? Então, tem que estar prescrito, ou não defeso em lei, não indefesa em lei, ou seja, não proibida em lei. Defeito na norma, ato nuso, nós falamos, né? Então, isso aí a postura colocou para a gente entender, né, pessoal? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para a gente pegar mais quatro. Então, vamos lá. Ineficácia do negócio jurídico, nós já até falamos, olha lá, praticado por absolutamente capaz, né? Nós vimos aí o absolutamente capaz é aquele menor de 16, né? Por força da alteração do pós-civil, olha lá, sem a devida representação, ele tem que ser representado, olha lá, objeto ilícito, ou impossível, também é ato nulo. Quando não se revestir de forma, de ato na forma prescrita em lei, também é ato nulo. Quando for pretendida, solene, pretendida, solene, essencial, também na situação. Quando o negócio jurídico for simulado. Então, tem essas questões de o ato ser nulo. Agora, a questão do ato ser nulo, praticado por relativamente capaz, sem assistência de seu representante legal, tá vendo? Então, nós temos a figura do representante, no caso, absolutamente capaz, e nós temos a figura do assistente em uma situação de relativamente capaz. Tá joia? Obrigações, olha aí, ó. Nós temos aí alguns pontos importantes para destacar. Nós temos aí, quando for, foi estabelecido essa relação jurídica, né, entre as pessoas, coisas naturais, pessoas físicas, ou pessoas jurídicas, geram obrigações, né? Então, o conceito, o que é uma obrigação? Relação jurídica de maneira transitória entre um credor, ou seja, aquele ali, que tem que receber, tem aquele direito de receber, o devedor, tem o dever de realizar os atos, né? Cujo, o objeto, consiste em uma prestação, pessoal, que é uma prestação, né? O objeto, né? O objeto, a prestação pessoal e econômica. Então, olha lá, é o elo que sujeita o devedor a determinada prestação em favor do devedor. Então, nós temos uma relação, né? A obrigação, nós vamos ver, né? De fazer, de deixar de fazer e de dar, né? Então, vamos ver lá. Obrigação, então, é quando existe um vínculo jurídico entre duas pessoas, pode ser tanto natural, pessoa física ou pessoa jurídica, mediante a qual uma pessoa obrigada a realizar uma prestação, ou seja, um dever, né? Em favor de outra pessoa. Lembrando, aqui não necessariamente tem que ser duas pessoas, né? Pode ser mais envolvidas, né? Tanto a parte de credores, quanto a parte de devedores. Olha lá, então, um exemplo, obrigações. essa prestação, obrigação, ela pode se dar, de dar, fazer ou não fazer, as obrigações. Gente, isso aqui tudo está estabelecido lá no Código Civil 2002. Então, vamos dar um exemplo aí, de dar, fazer e não fazer. Exemplo de dar, né? Realizar um pagamento. Então, você vai fazer um pagamento, você tem a obrigação de dar dinheiro, né? Porque você tem uma obrigação ali de cumprir com aquela, com aquela atividade. Construir uma casa, obrigação de fazer um serviço, né? Então, você tem uma obrigação de fazer e de não fazer. Não desmatar, por exemplo, um terreno, Nós temos regras que estabelecem que não se deve fazer, né? Regras ambientais de não desmatar um terreno. Então, você tem a obrigação de não fazer. Então, as obrigações, né? Podem ser de dar, fazer ou não fazer, ou seja, na abstenção, ou seja, de não praticar o pagamento. Sujeitos que estão da obrigação. Nós temos dois sujeitos, logicamente, pode ser mais, né? Pode estabelecer lá. Isso não significa que são apenas duas pessoas, pode ser uma obrigação por haverem, haver vários credores e vários devedores. O que queremos dizer é que existem dois lados, dois polos, o lado do credor e o lado do devedor. Então, no caso, pode ser vários credores e vários devedores, né? Então, olha lá, obrigação de dois sujeitos, o credor e o devedor, ou seja, o sujeito ativo, o credor, e o sujeito passivo, o devedor, né? O credor e o devedor são sujeitos da obrigação, né? A obrigação o quê? Relacionada a quem? Ao objeto. Olha lá. Então, relação jurídica e obrigacional, o vínculo jurídico tem a situação do credor, o devedor, e nós temos o objeto. O objeto é o quê? A obrigação de dar, fazer e não fazer. Bacana? Então, fica claro aí para a gente ter enano da prova. Então, relações jurídicas e obrigacionais. Tem o credor, que é o sujeito, né? A pessoa natural jurídica, que tem o direito de receber uma prestação. E eu tenho o devedor, que é o sujeito, a pessoa natural jurídica, que tem a obrigação de realizar. Tá vendo? O credor tem o direito de receber. E o devedor, de obrigação de realizar aquela prestação. E o que é a obrigação? É o vínculo jurídico que liga os dois, né? Olha lá, que liga o credor ao devedor. Então, essa obrigação, a relação jurídica obrigacional, tem esse vínculo, né? Entre o credor, o devedor e essa obrigação. Bacana? Direitos das coisas. Direitos podem ser classificados o quê? Pessoais, né? Olha lá lá. Relação entre pessoas, abrangendo o sujeito ativo, o passivo e a prestação, segundo, deve ao primeiro. Então, tem uma relação contratual, por exemplo, lá, né? Então, o direito das coisas. Então, essa relação contratual das obrigações gera a questão do sujeito ativo e do jeito passivo e aquele objeto que vai ser, né? Delimitado entre eles, ou seja, o contrato lá, né? Então, das coisas, relação entre o homem, a coisa que estabelece diretamente, lá. Então, exemplo, proprietário, contendo três elementos, o sujeito ativo, a coisa e a relação e o poder do sujeito ativo sobre a coisa, né? Aquela coisa que é estabelecida naquela relação. Conceito, conjunto de regras que regulamentam relações jurídicas entre o homem e as coisas. Conteiro do direito das coisas, olha que interessante nós vamos ver, né? A questão da posse, né? E os direitos reais, né? Que é o direito do proprietário, é o direito de reais sobre a coisa alheia. É aquele que nós falamos lá naquele caso, lá, né? Aquele, o locador, ele tem um direito real, ele tem o direito da propriedade. Ele é o chamado de possuidor indireto, né? Mas quem está na posse é o possuidor direto. Então, ele tem certas faculdades, né? De direitos, né? Da posse. Então, aquele que tem o direito real é o proprietário, gerenciais é lá sobre a coisa alheia, mas, logicamente, ele tem que respeitar os direitos do locatário que é aquele que tem a posse direta, né? Olha lá, então o conceito, lá. A partir do artigo 196, 1227, no caso do Código Civil, conceito, lá, exercício pleno ou não pleno de alguns poderes inerentes à propriedade. a propriedade. Então, a posse. Então, no caso inteiro, a gente tem certa faculdade de exercer certos direitos da posse, né? Tem certos direitos. E o locador, né? No caso, aquele proprietário, tem que respeitar essas partes daqueles que tem a posse direta. Então, olha, nós temos duas teorias, subjetiva e objetiva. A subjetiva, logicamente, é o corpo, né? A pessoa lá naquela posse e o objetivo de ter a coisa por si, né? Então, ou seja, o ânimos, aquela intenção de ter a coisa para si. Então, aquele, ele tem a posse ali naquele momento, ele tem certos direitos, certas faculdades. E a teoria objetiva fala aqui apenas o corpo, né? No caso inteiro, ele tem só menos o corpo. Ele não tem, né, essa intenção de ter a posse para si. Então, quem tem, na verdade, é o proprietário, né? A sega daquele bem, né? Olha lá, propriedade, então. Direito, a pessoa física ou jurídica, olha lá, o caso inteiro, tem de usar, gozar ou fluir, dispor de um bem ou reivindicá-lo de quem injustamente o possua. Reafirma a função social da propriedade, colheio no artigo 5º, inciso 23 da Constituição. Então, o direito do proprietário, ele vai além daquele direito à posse, né? Então, além dele ter a posse, ele tem o direito de usar, de gozar, né? Ou fluir, dispor de um bem ou reivindicá-lo de quem tem justamente a posse. É interessante destacarmos aqui, por exemplo, aquele que tem a posse, ele tem o direito do uso, ele tem o direito de gozar, de fluir, né? Mas ele não pode dispor do bem. Então, o possuidor, ele não pode dispor, porque ele não tem a estruturalidade legal para tal. O Código Civil estabelece isso. Quem tem o direito é aquele que tem a propriedade. Aquele que tem a propriedade, ele é o possuidor indireto, ele tem o direito, por força do Código Civil, de dispor do bem, ou seja, daquela alienação. No entanto, aquele que tem a posse, ele não tem o direito de dispor daquele bem, não tem o direito, né? Ele tem certas faculdades de exercer, mas não é nenhum deles, né? De dispor, de alienar aquele bem do proprietário. Tá bem? Então, nós temos a capacidade plena, capacidade limitada daquela propriedade. Quando presentes todos os elementos da propriedade, uso, gozo, disposição e reivindicação, né? A restrição ao direito do proprietário. Então, no caso aí, constitucional, judicativo, militar e civis, né? Também tem, no caso em tela, essas restrições ao direito da propriedade. Limitada, ela quando recai sobre algum ônus, né? Hipoteca, que ou é resoluva, né? Então, não é totalmente, não é totalmente, seja limitada, seja parcial. Tá joia? Reintegração de hipóssis, gente, são alguns pontos que a Pochila colocou, é bom a gente sempre destacar, né? O que ela colocou, nós vamos ver os objetivos dessa situação da resolução, da diretriz, na verdade, né? De reintegração de hipóssis. Olha lá, no caso de reintegração de hipóssis, a PMG tem a diretriz, que foi a mais atual, né? 3.0102, 2016, do Comando Geral, que regula o emprego da Polícia Militar nas ocupações de imóveis urbanos e rurais, né? O que estabelece a diretriz, professor? Estabelece, ela regula o emprego da Polícia Militar nas ações e operações inerentes a ocupações de imóveis urbanos e rurais, em cumprimento, lá, às requisições de apoio de forças policiais, ou seja, na garantia, lá, da ordem pública, do policiamento ostensivo pelo Poder Judiciário e em caso de flagrante delito, né? Então, nós temos um órgão de apoio ao Poder Judiciário e, logicamente, vai ser também regras do Código de Processo Penal, flagrante delito, 302, lá do Código de Processo Penal, que traz, né, as particularidades da flagrância, né? Olha lá, os objetivos, então, da diretriz. Orientar o emprego da PM, nos casos, nas ações e operações, né, de ocupações dos imóveis urbanos e rurais, que é uma padronização de procedimentos, ou seja, tem que ter uma padronização justamente para mostrar, apresentar a atividade, o profissionalismo da instituição, no caso, orientar contra os princípios legais, né, ou seja, qual que é o regulamento legal que se estabelece, né, a garantia da ordem pública, a garantia do princípio da legalidade, artigo 27 da Constituição, artigo 144 da Constituição Federal, artigo 642 da Constituição do Estado e demais pública, né, mecanismo de controle e resolução de conflitos, processórios, delimitar competências, né, a competência para que? Para o planejamento, para planejar, para executar as ações e operações, na garantia, lá, do poder de polícia, do oficial de justiça, no caso, do oficial de justiça, com força, artigo 78 do Código Tributário Nacional, tem aquele poder de polícia administrativo, né, o qual nós iremos assegurá-lo no cumprimento do mandato judicial de reintegração de posse, quando requisitado apoio policial pelo poder judicial. É importante nós destacarmos isso para a sua própria, tá joia? É importante esses objetivos. Racionalizar a gestão do emprego operacional, ou seja, otimizar mais com menos, ter mais... as operações, ou seja, a conscientização, a informação, né, a informação, a gente sabe que gera o esclarecimento, o esclarecimento gera eficiência, que deverão ser conduzidas, ela com efetividade, correção, a fim de evitar possíveis acionamentos jurídicos. Então, trabalhar de maneira a utilizar, inclusive, as técnicas e táticas de intervenção, conforme estabelecido o reglamento jurídico, tá joia? Conscientizar os profissionais, ela é responsáveis, pelo prejamento e execução operacional sobre a necessidade, ela é de, da fiel observância, principalmente, o que, pessoal? Dos direitos e garantias fundamentais do ser humano nas ações e operações de reintegração de impósitos. Isso aí, gente, visa estabelecer, visa garantir aquilo que está prescrito, né, lá no artigo 1º, 6º, 3º, da nossa Constituição, dignidade da pessoa humana, né? Então, tem que se respeitar os direitos fundamentais da pessoa, tá joia? Então, limitações do direito à propriedade, sabemos, tanto tem o revelamento do Código Civil, prestígio da função social, que se estabelece daquela terra, né, aquela propriedade, limita-se a propriedade, busca-se o senso coletivo, ou seja, submacia do interesse coletivo, em detenimento do interesse particular, é o direito difuso, o direito meta trans individual, tá joia? é importante, nós estamos em ciança, a gente sabe muito bem, o Código Civil também se estabelece, essas relações jurídicas existentes, inclusive, entre prédios, né, tem que ter o respeito, nós iremos ver, o que se estabelece, os três S, né, que tem que ter o direito da vizinhança, né, lá, que mantém, diante de uma razão material, ou imaterial, laços entre si, né, o respeito, vamos ver, dos três S, as mãos relativos ao direito de vizinhança constituem, lá, claras limitações ao direito de propriedade, em prol do bem comum da paz social, lembrando que, a gente fala, o direito de propriedade tem que atingir a finalidade social, e o regramento aqui é relativo e relativizado, lá no artigo 5º fala, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e estrangeiros desse jeito do país, a inviolabilidade, o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade, lembrando que a propriedade está no rol do capo do artigo 5º, no entanto, essa propriedade é relativa, ela é relativizada, não é um direito absoluto, então, por isso, tem que ter as claras limitações ao direito à propriedade, também na forma do direito à vida, a igualdade, a liberdade, a segurança, são direitos relativos que têm que ser estabelecidos certas limitações, justamente, para qualquer finalidade, o bem comum e paz social, então, essa é a finalidade. Usa a norma da propriedade, anormal, nós temos que assegurar os 3S, o que é os 3S? Segurança, sossego e saúde, o Código Civil estabelece isso, principalmente nessa relação de vizinhança, então, tem que fazer cessar, ou seja, fazer parar essas interferências prejudiciais do que? A segurança, ao sossego e a saúde de quem? Do quem? As pessoas que habitam, ela aprova a utilização da propriedade vizinha, então, tem que estabelecido esse direito da vizinhança, tem que ser garantido segurança, sossego e saúde do vizinho, na quadra ideal. Nós temos, inclusive, um entendimento do STJ, do Espírito Tribunal de Justiça, 319, que fala lá, a condução e a solução das causas envolvendo conflitos de vizinhança devem guardar estreita sintonia com os princípios constitucionais da intimidade, da inviolabilidade da vida privada e da proteção do meio ambiente. Então, olha que interessante esse enunciado do STF, a condução e a solução de causas envolvendo conflitos entre vizinhos, tem que guardar estreita sintonia, ou seja, tem que estar em conformidade com os princípios constitucionais da intimidade, nós temos aí o regramento do artigo 5º da nossa Constituição, que estabelece a intimidade, é um valor também que tem que ser respeitado, e da inviolabilidade da vida privada, ou seja, a vida privada tem que ser garantida, é um direito constitucional, um direito supraconstitucional, é um direito também que está previsto nas ONGs internacionais de direitos humanos, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948, e também nós temos aí a Convenção sobre Americanas de Direitos Humanos, também chamada de Paco São José da Costa Rica, direito consagrado da inviolabilidade da vida privada. E o último direito é a proteção do meio ambiente, a gente chama isso de terceira geração ou dimensão dos direitos humanos, chamado de Pacto Geracional, as gerações com a identidade do meio ambiente hoje para as futuras gerações, nós chamamos isso de Pacto Geracional, é a proteção do meio ambiente, aonde foi estabelecido por vários alternadores, Flávio Provezan, Valerio Matiwoli, Paulo Bonavides, o que tange a terceira geração ou dimensão dos direitos humanos, chamado direito coletivo, metas transindividuais. Bacana? É importante nós destacarmos isso aí para a atual prova. Direito de família, bem sucinto, rápido, para a gente não perder muito tempo, conceito, conjunto de formas que regulam o casamento, união estável, adoção, poder familiar, alimentos, tela e curatela. Então, gente, interessante que a postilha colocou bem genérico, não exmiuçou o que o direito de família, só trouxe de maneira bem genérica, trazendo o conceito, questão do casamento, direito de família, ele abrange, logicamente, não só a... o casamento, vai também a questão da união estável, adoção, o poder familiar, que é ser parecido pela família, relações monoparentais, por exemplo, os alimentos, tela e curatela. Então, colocou bem de maneira, bem genérica aí, no caso, em tela. Direito de sucessões, importante destacar, aqui também colocou bem de maneira genérica, na postilha, não vou dar muita ainda, justamente porque a própria postilha, os slides não deram, né, essa... esmiuçar sobre esse tema. Então, a sucessão causa morte, né, é a transmissão do patrimônio em razão da morte do seu titular, né, ou seja, ali nós temos aí a transmissão daquele patrimônio que a pessoa, ela construiu para os seus herdeiros, a gente pode chamar também de herdeiros necessários, né, ou não. testamentária, ilegal, né, lá. Então, o direito de sucessão pode ser dado por meio de testamento, né, quando ela é à disposição por última vontade, ou vontade do autor, a vontade do autor manifestada por meio do testamento, né, faz aquele documento, deixa lá resguardado aquilo que é a vontade do autor, né, ou legal, é aquela regulada pela lei no caso de ausência ou quando for parcial o testamento. Então, se não tiver a parte testamentária, vai ser aquilo que é previsto na lei, por exemplo, dos herdeiros necessários, segue a ordem sucessória, né, natural, aquela que é prevista, inclusive, por força de lei, aquela ordem necessária de sucessória. Título universal, olha lá, quando o sucessor recebe todo o patrimônio, né, do decujus, a aprovação, quem é o decujus? O decujus é o falecido, né, título gratuito, quando o sucessor recebe o bem certo e individualizado. Então, no caso interno, nós temos os efeitos do direito do sucesso. Bacana, pessoal? Show de bola? Pessoal, tranquilo aí, vamos dar uma paradinha, beber uma água e a gente volta no bloco seguinte, só para nós finalizarmos com as questões. Tá joia? Um grande abraço e até daqui a pouco. E aí, e aí, Vamos lá.